Olá, estudantes da EJA, tudo bom? Sou a professora Simone, vou acompanhar vocês hoje em uma aula de história do Eixo Território e nessa aula a gente vai falar sobre o Brasil Republicano. Esse Brasil Republicano vai ser acompanhado e traduzido aí pela nossa amiga, a professora Ione, que vai fazer a tradução dessa aula para vocês. Então, nessa aula sobre o Brasil Republicano, nós vamos estudar a data, o que foi 15 de novembro, o que essa data representa na nossa história política. A gente também vai aprender aqui que a República Brasileira é dividida em alguns períodos e a gente vai conhecer esses períodos da nossa história e os episódios mais marcantes de cada fase dessas da nossa República. Ao falar de República, é preciso falar de democracia e de cidadania. Então, a gente vai conhecer um pouco o que é que significa democracia e qual a importância disso para o exercício da cidadania. Porque ser cidadão, gente, é muito mais do que votar e muito mais do que cumprir deveres e obrigações. E os desafios da atualidade? Quais são os desafios que a República Brasileira enfrenta nos dias atuais? É um pouquinho do que a gente vai conversar nessa aula. De início, eu peço que vocês observem essa imagem. Essa imagem é o quadro, uma pintura, chamada Proclamação da República, de 1892, feita pelo Benedito Calixto. Esse artista retratou o que seria a Proclamação da República já no momento exato que ela estava acontecendo. Então, para esse artista, a Proclamação da República foi feita num grande largo, numa praça, a Praça da República, no Rio de Janeiro. E observem nessa imagem a disposição dos cavalos, os militares, os canhões que estão apontados aí para o ar, fazendo a salva de tiros, por isso a fumaça. Parece uma parada militar, não é isso? Como se os generais e os comandantes estivessem fazendo a revista da tropa. Porque quem proclamou o 15 de novembro, o dia da República Brasileira, foi o Exército Brasileiro, juntamente com os produtores de café do Oeste Paulista, que estavam insatisfeitos com a abolição da escravatura. Esses grupos se juntaram, deram um golpe, destituíram o poder do imperador, que era o Dom Pedro II, expulsaram ele e a sua família do Brasil e estabeleceram que, a partir do dia 15 de novembro de 1889, o Brasil não seria mais um império, seria uma república. E a participação do Exército foi tão importante que o primeiro presidente do Brasil foi um marachal, o marachal Deodoro da Fonseca, escolhido indiretamente, ou seja, sem eleições, para conduzir a transição aí política. Essa passagem do Brasil de uma monarquia para uma república. A república chegou para a gente por conta desses quatro aspectos que estão destacados nessa terra. Fala-se que havia uma crise da monarquia, e a base de sustentação dessa monarquia, que eram os partidos políticos, o liberal e o conservador, principalmente, eram forças políticas que estavam em disputa, junto com o imperador, para ter o comando do país. Ao mesmo tempo, tinha essa insatisfação dos militares do Exército Brasileiro com o imperador, porque durante o segundo reinado, houve a Guerra do Paraguai. O Brasil saiu vitorioso nessa guerra. Mas o imperador não prestou as devidas homenagens e o devido respeito que esses militares do Exército necessitavam naquele momento da história, o que gerou uma insatisfação dos militares do Exército como imperador. E, ao mesmo tempo, a Igreja Católica tinha, digamos assim, uma querela, uma briguinha com o imperador. Então, por quê? Havia no Brasil algumas sociedades de ajuda mútua, sociedades econômicas. A mais famosa delas é a maçonaria. E o imperador era membro dessa sociedade, de ajuda mútua e de auxílio econômico. E a Igreja Católica condenava essa sociedade. Então, não queria que o imperador, por exemplo, que era o chefe máximo do Brasil, participassem disso. Então, houve aí uma disputa religiosa entre os padres que apoiavam o imperador e aqueles que não. O que resultou na prisão do bispo de Olinda, em Recife, porque não aceitava essa maçonaria dentro da Igreja e alegava que isso era uma ordem do Papa. E a questão da abolição da escravatura foi um outro ponto que fez com que essa monarquia ruísse e desse lugar, então, a essa nova forma de governo chamada de república, que é o que nós somos até hoje. O Brasil, desde 1839, desde o dia 15 de novembro de 1889, até a atualidade, é uma república presidencialista. Que é o que a gente vai falar nessa aula. No auge dessa crise, eu trabalhei aqui com vocês agora, várias transformações econômicas foram acontecendo. O Brasil passa por um processo de modernização. chega no nosso país alguns imigrantes para substituir aquela mão de obra escravizada que agora foi liberta com a Lei Áurea, no 13 de maio de 1888, ao mesmo tempo que vai ter aí um enfraquecimento da base do imperador por conta das questões políticas que a gente estava falando anteriormente. Algumas reformas vão ser feitas, mas não vai dar muito certo. O imperador vai perder cada vez mais apoio. E aí, então, chega o fatídico dia em que o exército favorável ao movimento republicano dá um golpe de Estado e coloca aí o Marechal Deodoro da Fonseca como o primeiro presidente do Brasil. Mas o que é mesmo uma república? A gente fala assim, ah, o Brasil é uma república democrática e presidencialista. E, às vezes, fica aquela confusão na nossa cabeça. República, república. Bom, república vem da palavra de origem latina chamada res pública, que significa coisa pública. ou seja, é um governo que é regido pelo interesse comum, aquilo que é do interesse de todos. E, numa república, o governo tem que ser feito para todos, indiscriminadamente. Não importa se homem, se mulher, se novo, se velho, se branco, se negro, se indígena, numa república, como o próprio nome diz, é um governo baseado no interesse comum, no interesse de todos. Ao invés de reis com poderes vitalícios, hereditários, numa república, predomina as eleições. E, nessas eleições, a gente escolhe os governantes e os representantes da nação. E esses mandatos que esse presidente, esses governantes assumem, eles têm um tempo determinado pela própria lei do país. No caso do Brasil, a nossa lei determina que o mandato de um governante seja de quatro anos. Por isso que, a cada quatro anos, nós temos eleições para prefeitos, governadores e presidentes. a mesma coisa para vereadores, deputados e senadores. Porque, no regime republicano, todos esses grupos que eu falei aqui são eleitos democraticamente. Certo? É o povo quem decide quem vai ocupar esses cargos. e isso tudo é previsto na lei, não é feito na espinambação, não. Tem uma lei que organiza como essas eleições vão acontecer. No caso da nossa história republicana, tivemos alguns momentos que esse direito de votar foi retirado dos brasileiros. Como eu falei para vocês, a república é organizada em períodos. a república brasileira começa em 1889, no dia 15 de 90. Certo? E dura até os dias atuais. De 1889 a 1894, a gente chama esse período de república das espadas ou república da espada no singular. Por quê? foi o momento da transição de monarquia para a república e quem conduzia o Brasil era o exército. O primeiro presidente, como eu já falei para vocês, é o marechal Deodoro da Fonseca. Mas ele faz uma série de escolhas ruins no governo dele. Acaba tendo que renunciar por conta de uma crise econômica e quem assume o governo até as eleições, as primeiras eleições presidenciais, é o Floriano Peixoto, que era sobrinho dele, do marechal Deodoro. Então, por isso, esse primeiro momento é chamado de república das espadas, porque foi a condução que o exército brasileiro deu até o momento das primeiras eleições presidenciais que ocorreu no ano de 1894. E aí, aqui começa um período que tem vários nomes. Pode ser chamado de república oligárquica, república velha ou república do café com leite. E aí, quando eu digo a vocês república do café com leite, já dá uma dica de quem é que governava o Brasil nessa época. A república do café com leite, ela começa a partir de uma aliança entre os cafeicultores paulistas e os produtores de leite de Minas Gerais. Por isso, república do café com leite. Nesse período de 1894 a 1930, esses dois grupos políticos se alternavam no poder do Brasil. Uma eleição era um candidato paulista que se tornava presidente, na outra eleição era um candidato mineiro. E permaneceu assim até 1930, quando aparece uma figura emblemática na história brasileira, Getúlio Vargas. de 1930 a 1945 é um período da nossa história republicana chamado de Era Vargas. Lembra que eu falei que teve momentos na nossa história que o povo brasileiro foi impedido de votar? Aqui foi um deles. Getúlio Vargas se tornou ditador do Brasil, se tornou presidente pela força de um golpe e ficou presidente do Brasil durante 15 anos. e nesse período não haviam eleições. O povo brasileiro não podia escolher os seus representantes. Como uma ditadura, aqui foi estabelecida a censura, a tortura, a vigia dos inimigos do presidente. Também o mundo vivia uma guerra, a Segunda Grande Guerra Mundial estava acontecendo durante o governo de Getúlio. Grupos políticos de autoritarismo surgiram no mundo como o nazismo e o fascismo. O Getúlio Vargas era simpatizante dessas ideias. Ele não era um nazista, ele não era um fascista, mas ele simpatizava. E por fazer essa simpatização, daí foi estabelecido a censura e a tortura no país. e meios para a perseguição dos inimigos do Getúlio. Com o fim da Segunda Guerra, não cabia mais essas ideias políticas e, portanto, Getúlio Vargas teve que renunciar. E aí, as eleições para presidente foram convocadas e, pela primeira vez, os brasileiros enfrentariam e viveriam a experiência de uma democracia. de 1945 a 1964, o Brasil viveu a sua primeira experiência democrática, de poder participar das decisões políticas do país. Então, o povo brasileiro podia ir às ruas votar, o povo brasileiro podia ir às ruas manifestar-se e dizer quais eram os seus desejos, quais eram as suas necessidades, comemorar as vitórias dos seus candidatos, poderiam também falar quais eram as ideologias políticas que seguiam. Então, foi um momento que houve, de fato, o exercício da democracia no Brasil. Lembra lá do significado de república? Aquilo que é do interesse comum de todos? Pois é, os brasileiros experimentaram isso pela primeira vez de 1945 a 1964. essa época ela é chamada às vezes nos livros de história de república populista, de república democrática ou período democrático ou nova república. Perdão, ao contrário, república nova, porque foi o momento dessa experiência de democracia que os brasileiros vivenciaram pela primeira vez na nossa história republicana. essa experiência foi interrompida por um outro golpe. A professora tem tanto golpe assim na história política brasileira? Tem. Em 1964, os militares do Exército da Marinha e da Aeronáutica retiraram da presidência o então presidente João Goulart e assumiram o governo do Brasil no segundo pior momento da nossa história. O momento da história que eu, professora Simone, considero o mais terrível da história brasileira é o da escravidão. Foram 300 anos de escravização dos povos africanos e de seus descendentes aqui nascidos. O segundo pior período na minha leitura de professora de história foi a ditadura civil militar brasileira, que iniciou em 1964 e terminou em 1985. Mais uma vez, a ditadura trouxe para o Brasil a censura e a tortura e a perseguição dos seus inimigos políticos. E quem era o inimigo político da ditadura civil militar? Qualquer pessoa que discordasse dela. Qualquer pessoa que discordasse dela era acusada de ser comunista e muitas vezes desapareceu nos forões do chamado DOI-COD, que é um departamento de ordem política e social. Pessoas que até hoje não se sabe o paradeiro em função de discordar de um processo político em que as pessoas não podem ter opiniões. Artistas, professores, estudantes, pessoas comuns foram perseguidas, foram torturadas, foram expulsas do Brasil porque não concordavam com a ditadura civil militar. Por isso, gente, ditadura nunca mais, tortura nunca mais. É inadmissível que o Brasil retorne a ter em sua história alguém que defenda algo que foi tão terrível para nós, brasileiros e brasileiras. Certo? Não é só a questão de você não poder votar, é a questão também de você não poder ser, de você não ter direitos, porque foi isso que a ditadura fez ao longo de 21 anos, impediu que nós tivéssemos direitos. e numa república ter direitos é fundamental para que haja liberdade, para que haja igualdade. Experiência que nós brasileiros retornamos a ter em 1985, quando finalmente a ditadura civil-militar acabou. Em 1985, a gente ainda não pôde escolher os nossos representantes, era preciso fazer o que os militares chamaram de transição gradual, lenta e segura. O Brasil passou por várias crises econômicas nesse período, inflação de 100%, falta de produtos no supermercado, epidemias, e até conseguir organizar a casa, o país, demorou um tempo. Precisou escrever uma nova carta de leis que apagasse os elementos da cultura, os elementos da censura, que era presente nas leis por conta da ditadura civil-militar. Então, foi preciso escrever uma nova Constituição e, a partir daí, voltarmos a aprender a ter o exercício da democracia e da cidadania. Então, esses são alguns momentos, vamos dizer assim, marcantes da nossa história política, o que a gente chama de República Brasileira. Em cada mapa mental desses que eu estou mostrando aí na tela para vocês, tem os marcos, digamos assim, históricos de cada período da República Brasileira. Na República Velha, como eu falei para vocês, dois episódios que foram marcantes, o estabelecimento dessas alianças que deu origem à República do Café com Leite, essa alternância entre paulistas e mineiros no governo do país, e muitas revoltas sociais. Também é um período marcado por muita corrupção política, sobretudo nas eleições, as eleições eram muito fraudulentas e houveram várias, várias revoltas sociais. Uma que tem uma relação muito forte com o presente é a revolta da vacina. Havia epidemia de varíola nesse período e uma vacinação forçada, sem explicar à população para que ela servia, gerou aí a revolta da vacina em 1904. É por isso que muita gente hoje tem o imaginário de que vacina faz mal, mas na verdade a gente vacina salva vidas. O que faltou nesse período da história aqui foi uma explicação de que vacina é para o bem coletivo da sociedade. já na era Vargas, os dois pontos mais marcantes são a industrialização do Brasil que vai ser impulsionada por esse governo e apesar de contraditório por ser uma ditadura, existiu nessa época aí também a consolidação de alguns direitos. As mulheres pela primeira vez na história do Brasil puderam votar e ser votadas, foi criada as leis do trabalho para a proteção do trabalhador e dos empregadores e a criação de uma justiça eleitoral para que não houvesse fraudes nas eleições como ocorria na República Velha. Então, apesar de ter sido um governo ditatorial, tivemos também esses processos que garantiram ao nosso país um desenvolvimento tecnológico e industrial e social também na medida que garantiu direitos a vários setores da sociedade. já na chamada República Populista ou no período democrático cada momento de um presidente traz algo de marcante ou de impactante para a história republicana que reflete até os dias de hoje. Por exemplo, Getúlio Vargas voltou a ser presidente do Brasil, viu? Só que não mais com o gol. Ele foi eleito no ano de 1951 e durante esse governo dele a principal empresa de produção de energia do Brasil foi criada. Estou falando aqui da Petrobras. Já havia sido descoberto o petróleo lá por 1930 mais ou menos do primeiro governo de Getúlio Vargas mas o Brasil ainda não tinha como desenvolver essa tecnologia da extração e do refino do petróleo. A partir do segundo governo Vargas em 1953 é criada a Petrobras e a primeira refinaria de petróleo do Brasil que é construída aqui na Bahia. Um outro momento marcante desse período dessa chamada República Populista ou República Democrática é a construção da cidade de Brasília a capital do Brasil muda de lugar. A capital do Brasil até 1961 era a cidade do Rio de Janeiro quando Juscelino Kubitschek se torna presidente ele coloca em prática um plano audacioso desenvolver o Brasil 50 anos em 5 e nesse processo de desenvolvimento é criada e construída a cidade de Brasília que até hoje é a capital do Brasil. Foi feito um concurso público entre arquitetos e aquele arquiteto que teve um projeto mais audacioso para a construção de uma cidade foi o Oscar Niemeyer e ele assinou o projeto de construção dessa cidade considerada uma das cidades mais modernas do mundo. também era um momento que o mundo vivia a chamada Guerra Fria de 1946 a 1991 existiam duas forças políticas no mundo de um lado o capitalismo liderado pelos Estados Unidos e do outro o socialismo liderado pela União Soviética e durante o governo do Eurito Gaspar Dutra o Brasil fez um acordo se aliando ao bloco capitalista essa aliança mais tarde acaba também sendo um dos impulsionadores da ditadura civil militar algo que a gente vai ver melhor em outras aulas certo? é criado no governo do João Goulart a primeira lei de diretrizes e bases da educação nacional a educação no Brasil já era um direito desde 1934 mas não existia uma lei de educação uma lei que organizasse que regulasse a educação escolar principalmente a educação escolar pública e gratuita e em 1961 é assinada a nossa primeira lei de diretrizes e bases então esses são alguns dos episódios mais marcantes da nossa história recente e por isso que eu falei pra vocês nessa época aqui da nossa história de 1946 a 1964 o Brasil experimentou de fato uma experiência democrática e aí em 1964 começa a ditadura civil militar duas linhas ideológicas vão conduzir essa ditadura os chamados moderados ou sorbonistas e a chamada linha dura que eram aqueles mais irrepressores vamos dizer assim tivemos cinco presidentes militares vou destacar aqui pra vocês o governo do Médici e do Geisel porque são os momentos em que o endurecimento do regime militar fez a sua maior quantidade de vítimas houve principalmente aqui no governo de Médici uma espécie de milagre econômico parecia que o Brasil estava como eles mesmo diziam na época os militares indo pra frente pra frente Brasil então esse desenvolvimento econômico parecia que o Brasil ia dar um salto de qualidade só que muitas obras foram feitas de maneira fraudulenta e esse milagre econômico gerou riqueza só pra uma parcela da população porque levou uma outra parcela da população a uma pobreza generalizada e ao aumento da inflação além disso foi estabelecido o chamado ato institucional número 5 aí sim esse ato institucional número 5 revogava todos os direitos civis e políticos dos brasileiros o direito de votar e se votar o direito de poder escolher seus representantes o direito de praticar as suas ideologias políticas porque só uma ideologia política era admitida admitida a ideologia dos militares então nesse período muitas pessoas foram parar em porões sofreram torturas e até hoje a gente tem pessoas desaparecidas em função dessa política de endurecimento proposta pelo ato institucional número 5 então esses são alguns episódios marcantes da ditadura civil militar veio então o fim da ditadura e mais uma vez os brasileiros vão experimentar a democracia e passamos então a eleger novamente os nossos representantes nesse período aqui eu vou destacar o plano real foi um plano econômico que deu muito certo que lembra do milagre econômico que gerou uma hiperinflação do país pois é quem acabou com essa crise econômica e que permitiu um sossego e um alívio para os bolsos dos brasileiros foi o plano real criado aqui do governo do Itamar Franco pelo então Fernando Henrique Cardoso Cardoso que era o ministro da economia e que depois se elege presidente do Brasil então assim é uma época que o Brasil ainda vivia as herências da ditadura então é uma época também que foi marcada por muita corrupção principalmente aqui no governo do colo por planos econômicos desastrosos no governo do José Sarney então assim o Brasil ainda está caminhando para afirmar a sua democracia certo e essas experiências são importantes para que nós brasileiros possamos consolidar a nossa democracia e qual é o grande desafio da democracia o grande desafio é portanto além de incorporar os novos direitos aos que já existem é integrar cada vez mais o número maior de indivíduos ao gozo dos direitos reconhecidos democracia gente significa governo do povo é o povo que toma as decisões políticas importantes do seu país mas como povo nós temos muitas diferenças e por isso às vezes nem sempre as ideias convergem para uma unicidade exatamente por conta de todas as diferenças olha como aqui diz o maior desafio é fazer com que todos sejam integrados para gozar dos direitos com a mesma igualdade e aí quais são os nossos desafios os desafios é a manutenção de todos esses direitos que aparecem aqui na tela para você o direito de ser cidadão e de ter acesso à cidadania o direito político de votar ser votado escolher nossas ideologias políticas os direitos individuais de ter propriedade os direitos naturais os direitos da natureza da preservação ambiental e ecológica e a autodeterminação que é o direito de existir enquanto pessoa a partir das suas próprias escolhas e da sua identidade então esses são os desafios atuais para o exercício da cidadania e para o exercício da democracia deixo para vocês como uma sugestão uma pesquisa porque ainda existe em nosso país muita violação dos direitos e que tal se você procurar saber como a violação desses direitos afeta a formação do nosso território porque acredite a violação do direito à propriedade principalmente dos povos nativos dos povos originários do Brasil que são os indígenas muda a configuração geográfica do país converse com seu professor e com sua professora bons estudos e a gente se vê na próxima aula